Declaro aberta a 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência de convidados. Quero registrar e, desde já, agradecer a presença de todos e todas do nosso homenageado desta reunião especial, secretário de Cultura Ângelo Oswaldo, amigo Ângelo Oswaldo. Saudar também e agradecer a presença e a participação efetiva junto conosco nesta Comissão de Cultura, deputado estadual Gleicon Franco. e, desde já, Gleicon, já que estamos praticamente quase encerrando os trabalhos desta comissão durante este ano, lhe agradecer e, através de você, agradecer todos os membros que compõem conosco essa comissão e que trabalharam muito conosco para que pudéssemos estarmos neste momento e no final desta gestão, podendo confraternizar, podendo comemorar várias vitórias. Obrigado, deputado Gleicon Franco. Quero saudar e registrar a presença do secretário adjunto de Estado de Cultura de Minas Gerais, João Batista Miguel. Saudar também a presença da nossa presidenta do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, Michele Arroio. Muito obrigado pela presença e pelas parcerias. Registrar a presença da senhora Maria Magdaleno Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado de Minas Gerais e vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, nosso CONSEC. Muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença da presidenta do Instituto Cultural, Flávio Gutierrez, a senhora Ângela Gutierrez, muito obrigado. Agradecer e registrar a presença do presidente da empresa mineira de comunicação, Elias Pereira de Santos. Registrar também a presença do presidente da Câmara da Indústria Audiovisual do Sistema FIENG, Elias Hélio Faria. Aqui também é um grande parceiro. Muito obrigado. Agradecer e registrar a presença também do presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, Júlia Amélia Vieira. Muito obrigado. Também registrar a presença do senhor Rogério Faria Tavares, presidente do Instituto Cultural do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Muito obrigado, Rogério, pela presença. Registrar também e agradecer a presença do nosso amigo, parceiro, prefeito da cidade de Guarnamó, Edgar José de Lima, que também está conosco aqui, representando aqui o Noroeste Mineiro. Saudar e agradecer a presença também do prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, que também nos honra com a sua presença. Agradecer também a presença do presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em Minas Gerais, Rose Guedes também, muito obrigado, e do prefeito de Dores do Indaiá, que é presente conosco também, Ronaldo Costa. Enfim, agradecer a presença de todos e todas, e, passando aqui a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com convidados, dizer a todos e todas que esta audiência tem a finalidade de proceder a entrega de voto de congratulações ao senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado e Cultura, pela excelência do trabalho que tem realizado desde 2015, à frente da Secretaria de Cultura, e pela parceria com esta casa em diversos momentos e eventos. Nós, da Comissão de Cultura, e em nome da Assembleia, não poderíamos, de forma alguma, no encerramento do exercício deste ano, fazer essa pausa de forma muito especial para poder aqui reconhecer os avanços significativos que tivemos nos últimos anos na cultura de Minas Gerais. É claro que nós sabemos que muitos foram os caminhos trilhados, que muitas foram as conquistas, mas que ainda há muito o que se fazer pela cultura, porque cultura se faz todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. A cultura sempre foi, é e será uma obra inacabada e que compete a cada um de nós em nosso tempo e em nosso momento fazer a nossa parte e poder prestar essa justa homenagem a esse secretário que, mesmo mediante as crises enfrentadas, não só pelo nosso Estado, mas por todo o Brasil, crises econômicas, políticas, institucionais, mas mesmo mediante esse cenário turbulento, nós temos e muito a comemorar pelos avanços que obtivemos e tivemos em prol da cultura de Minas Gerais. temos certeza e a ciência absoluta, secretário, que não fizemos tudo aquilo que gostaríamos e que pretendíamos fazer, como Assembleia, como Governo de Estado, como Conselho, como instituições, como entidades, grupos, mas eu tenho a certeza absoluta que aquilo que foi possível fazer, aquilo que foi demandado, nós procuramos apresentar uma resposta e sempre uma resposta propositiva e, acima de tudo, de construção. e esta, então, é uma oportunidade para reconhecer a dedicação de Ângelo Oswaldo pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo desde 2015 no papel de secretário de Cultura e suas contribuições para a consolidação das políticas públicas da área. é também um agradecimento pela parceria da Secretaria de Estado de Cultura e toda a equipe do secretário com a Comissão de Cultura e com esta Casa na realização de Fórum Técnico, Plano Estadual de Cultura e no aprimoramento de diversos projetos de lei que pudemos discutir e aperfeiçoar. De modo a instituir marcos regulatórios estruturantes para a política cultural no Estado, entre os quais se destaca, além do Plano da Cultura, a Lei 22.944 de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e à Política Estadual de Cultura Vida. Um grande avanço, um grande marco para a Cultura Mineira. Antes de ser Secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo foi Prefeito de Ouro Preto por três mandatos. Presidente do Instituto Brasileiro de Museu e Bram, chefe de gabinete do Ministério da Cultura, presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IFAM e membro dos Conselhos do IFAM, da Fundação de Arte de Ouro Preto e de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, entre outros e vários cargos e outras missões. É escritor, curador de arte, jornalista, advogado e gestor público. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, FMG, e cursou o Instituto Francês de Imprensa, em Paris. Cumpriu muitas missões no exterior, como representante do governo brasileiro ou como convidado de entidades e agências internacionais. É, além disso, membro da Academia de Letras. e por aí vai. Se a gente for nominar tudo aquilo que nosso secretário, nosso homenageado participa, a gente, com certeza, demandaria muito tempo. Mas, ressalto aqui, além do Plano Estadual da Cultura, que possibilitou Minas Gerais participar efetivamente do Sistema Nacional da Cultura, quero destacar também que agora, recentemente, recentemente, com apoio do secretário Ângelo Osvaldo, com apoio de vários segmentos, inclusive da FIENG, nós conseguimos instituir a lei de audiovisual. Era também uma lacuna existente na nossa legislação mineira, uma lei específica para criar novos horizontes para esse segmento tão importante de audiovisual. e votamos hoje, secretário, em segundo turno, considerando também como patrimônio cultural de Minas Gerais o nosso coral lírico. Coral este que vai completar no ano que vem, se não me engano, em março, abriu 40 anos de existência. Um coral que é referência não só a nível de Minas Gerais, mas a nível nacional, e que foi o coral que fomentou a criação de vários outros grupos na capital, na região metropolitana, em vários cantos de Minas Gerais. Então, temos muito, Michele, realmente, para poder comemorar. Neste momento, queremos aqui ainda agradecer a presença do deputado doutor Jean Freire, grande parceiro nosso, e também o deputado Dalmo Ribeiro Silva, sempre um grande parceiro nosso pela cultura também de Minas Gerais. Muito obrigado, deputados, pela presença que vieram aqui também juntamente conosco render essa homenagem secretária ao senhor. Neste momento, passamos à apresentação de integrantes do coral lírico de Minas Gerais e da pianista Patrícia Valadão, com a regência da maestrina Lara Takanaga. Aplausos. 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 Música A CIDADE NO BRASIL É um dia a pau, só sem ver, agora que eu vou me quebrar, mas nunca nunca nos lembrei, só sabia dar a mão das mãos. Jogará viola no rumo Vai marciarami Vai rolar viola 나오 Vim Baragó Vim Baragó Vim Baragó Vim Baragó Vim Baragó Vim Baragó A própria paz, o vento, chometendo um novo poder Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vá demorar Este dia eu estou certo viver, e nem a custar Correndo no meio do mundo, não deixa a viola de lá O vento é o vento, o vento é o vento Pra cantar, e agora eu tive essa viola pra cantar O vento é o vento, o vento é o vento O vento é o vento, o vento é o vento A ferramiça, e agora eu tive essa viola pra cantar Quem me der agora, eu te der se agora, eu te der se Ponte a ponte a ponte a ponte eu Ponte a ponte eu Ponte a ponte eu Pra-da-n-ta! Amém. 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 A senhora, a rivalha, a forte a mente. A que se voilou sítir, modem de pé, de pé, de pé. Subir-te, sendam-veno, se partirem passar. A CIDADE NO BRASIL 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 Para que juntos possamos aqui fazer a entrega da homenagem da Comissão de Cultura e também da Assembleia o nosso homenageado secretário Ângelo Oswaldo. E convido, neste momento, o nosso homenageado desta reunião, secretário de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo. Aplausos. 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 Feita a entrega da homenagem ao nosso secretário Ângelo Oswaldo, quero, neste momento, agradecer também a presença da senhora Fabiola, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, agradecer e cumprimentar também os nossos telespectadores da TV Assembleia, que estão nos acompanhando ao vivo por mais de 400 municípios de Minas Gerais. A gente põe a momento agora, o convido para subir aqui nesse palco para também, em nome de toda a equipe da Secretaria de Cultura, deixar aqui a sua homenagem. Convido João Miguel, secretário adjunto, por gentileza. deputado Bosco, preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, Marília, doutor Jean, tantos amigos e amigas da Secretaria do Sistema Estadual de Cultura, agentes culturais, muito bem representados nesta tarde festiva, nesta grande celebração da amizade, da valorização da cultura, que tem essa homenagem ao secretário Ângelo Oswaldo. Eu era menino pequeno, lá em Monte Santo de Minas, Guaranésia, quando o secretário Ângelo já era secretário no governo Itamar. E via-se falar muito do secretário Ângelo, nós que mexíamos com a cultura popular, com o teatro amador, um dia eu vi o secretário Ângelo com os cabelos um pouco mais escuros e um pouco mais volumosos, passando ali na região do sul de Minas. E quis Deus que na minha caminhada me encontrasse com o secretário Ângelo Oswaldo para desfrutar um pouco desta presença tão querida em todos os cantos do nosso estado de Minas Gerais. E a gente via falar da história desse homem, da história desse gestor, da história desse defensor da cultura, e a primeira vez que eu tive a oportunidade de encontrá-lo frente a frente foi justo na nomeação em que eu fui assumir o cargo de superintendente de interiorização e eu parei uns dois minutos, olhei para ele e disse é o senhor mesmo? Ele me deu aquele abraço, aquele abraço costumeiro que ele faz com todo mundo e da ali para frente nós construímos uma relação muito profunda, muito afetiva e também efetiva. e o secretário Ângelo é esse gigante, é um gigante, é um gigante que pega todos os seus amigos, colaboradores, coloca nos ombros e fala vamos ver juntos. e foi esse o grande ensinamento que nós tivemos na Secretaria de Estado da Cultura, formando a equipe, formando o Sistema Estadual de Cultura. Nós aprendemos com o secretário Ângelo a enxergar juntos, não monopolizar a visão, mas partilhar o que se vê, partilhar a caminhada, partilhar o destino, partilhar os desejos, os sonhos, sempre dando liberdade, sempre incentivando, vamos um pouco mais, falta dinheiro, às vezes, mas vamos usar criatividade. e o que mais me marcou nesses últimos anos trabalhando com o secretário foi que o primeiro pedido que ele fez nunca deixe ninguém sem resposta, seja por telefone, seja por e-mail, seja pessoalmente, por ofício, responda as pessoas, as pessoas são revestidas de dignidade e merece todo o respeito de nós, homens e mulheres que servimos ao Estado. isso eu trouxe como ensinamento e foi assim que nós conseguimos visualizar e construir grandes feitos, já citado pelo secretário Bosco, construir grandes amizades, grandes relações. Então, hoje, quando a Assembleia de Minas Gerais, o Parlamento Mineiro, faz essa homenagem ao secretário de Estado, o Ângelo Osvaldo, não faz somente a pessoa do Ângelo, faz a uma ideia. o Ângelo está impregnado, está realmente ativo nos quatro cantos do nosso Estado de Minas Gerais. E o que mais me surpreende é que ele conhece as histórias dos quatro cantos de Minas Gerais e conta as histórias para todo mundo. Então, secretário Ângelo, em nome da Secretaria de Estado da Cultura, do Sistema Estadual de Cultura aqui presente, do CONSEC aqui presente, maravilhoso conselho, dos seus amigos representados aqui, receba o nosso abraço, o nosso respeito, e que o senhor possa continuar a levantar a sua voz em defesa da cultura de Minas e do Brasil, como sempre o fez, nunca se omitiu, quando a censura passou perto da gente, Ângelo Osvaldo, o gigante, lá estava, levantando a sua voz, garantindo os direitos. Quando a sombra, quando a sombra de retrocesso, quando a sombra de retrocesso passou por nós, lá estava Ângelo Osvaldo, sendo luz, espantando a escuridão. Quando tudo parecia que chegou ao fim, o Ângelo Osvaldo estava lá para mostrar agora que é o começo. Então, secretário, o abraço que eu quero dar no senhor hoje, junto com a Assembleia Legislativa, é o abraço do povo mineiro. Tenho certeza que o senhor fará muito mais por muitos cantos de Minas Gerais, defendendo o que é mais nosso, a cultura de Minas Gerais, a cultura do Brasil. Me permita dar mais esse abraço no senhor. Agradeço a participação efetiva do nosso amigo, parceiro João Miguel. E, realmente, podemos afirmar, de que o secretário Ângelo Osvaldo conhece essas Minas Gerais igual a palma da mão. Viajando pelos quatro cantos de Minas Gerais para debater o nosso plano estadual de cultura, Marília, lá das alturas, voando lá com o Ângelo Osvaldo, lá de cima ele ia contando, aqui é a serra tal, aqui é o pico tal, aqui é a região tal. Reconhece até das alturas as Minas Gerais. Quero, nesse momento, convidar aqui para também deixar a sua mensagem a nossa presidente do Instituto Cultural Flávio Gutiérrez, Ângela Gutiérrez. Por gentileza. Por gentileza, Ângela, pode usar aqui, por favor. Você fica de frente a essa plateia seleta. Muito obrigada, deputado Bosco, autoridades aqui presentes, amigos, amigas. Eu fui pega aqui meio de surpresa, mas eu estava ali pensando que eu não vou falar nessa figura que foi tanta coisa importante no Brasil, na área cultural. Vou pedir licença para falar do homem, do amigo, do companheiro, do parceiro, do cúmplice de todos nós que batalhamos pela causa da cultura. O Ângelo, assim como um homem bom, generoso, desprendido, absolutamente desligado dos bens materiais, irritantemente desapegado, para nós que somos amigos dele e conhecemos bem. Eu quero falar apenas desse homem e dizer para vocês que se eu tivesse que sintetizar, eu falaria o seguinte, ele é um homem íntegro e confiável, um homem público raro no Brasil desse momento. Então, é com muita alegria, é com muito orgulho que eu, como a grande amiga, eu acho que eu te conheço melhor do que todos que estão aqui, é uma amizade da vida inteira, posso dizer que essa homenagem é justa, é merecida e eu quero agradecer muito a todos vocês que fizeram parte desse momento. Muito obrigado, Ângela. E convido também para deixar aqui a sua mensagem e já esclareço a todo o público que o desejo e a vontade nossa era que todos pudessem ter a oportunidade aqui de deixar, Michele, a sua mensagem. Mas como nós temos aí a questão do tempo, então, não vamos poder contemplar todos. Mas convido agora, representando aqui a FIENG, o presidente da Câmara da Indústria Audiovisual do Sistema FIENG, Hélio Faria, para deixar aqui a sua mensagem. deputado Bosco, primeiro eu quero cumprimentá-lo por esse evento e essa homenagem mais do que justa. E eu, hoje, estou aqui representando a FIENG e a Câmara da Comunicação e do Audiovisual, com vários e vários amigos e parceiros da Câmara que estão aqui, para justamente cumprimentar o secretário Ângelo Oswaldo, que eu tenho o prazer de conhecê-lo há muitos anos, e principalmente através de um grande amigo nosso, que foi e é o nosso amigo, José Aparecido, que tivemos uma convivência bastante profunda naquela época e ela se estendeu até hoje e eu, para falar depois do Jaime e da Ângela, é muito fácil que é só dizer assine baixo. Então, secretário, é uma honra estar aqui representando a Câmara da Indústria da Comunicação e do Audiovisual através da Pieng para lhe desejar mais sucesso e todos os nossos agradecimentos pela conquista dessa importante lei que Minas Gerais obteve através de vários e vários companheiros, mas principalmente quando nós tocamos e falamos vamos acionar o secretário Ângelo Oswaldo a coisa andou. Então, secretário, é o que nós desejamos também, a continuidade de sua luta pela cultura e pelo agradecimento do Audiovisual de Minas Gerais e felicita-lo também porque de vez em quando a gente pergunta pelo secretário o secretário está num ele um dia eu falei mas vem cá e que horas que ele dorme não tem um período que eu possa de madrugada por exemplo falar com ele é porque realmente é uma pessoa como a Anja disse raríssimo no órgão público secretário e cumprimentando todos os outros deputados que estão aqui honrando essa homenagem eu quero cumprimentá-lo e desejá-lo felicidades e o nosso imenso agradecimento pela sua participação efetiva na conquista da lei do Audiovisual de Minas Gerais agradecemos o senhor e o faria pela participação pela parceria e queremos mais uma vez caro Hélio agradecer em forma muito especial também a FIENG que sempre foi uma grande parceira desta casa não só nas iniciativas com relação a questão da cultura mas em todos os outros segmentos e agradecer claro aqui também o nosso presidente da Assembleia da Oclever Lopes que de todas essas conquistas que tivemos aí no decorrer dos últimos anos sempre tivemos o aval a participação efetiva do nosso presidente da Assembleia da Oclever Lopes e também do ex-deputado e agora conselheiro do Tribunal de Contas também do Val Angelo que também contribuiu conosco sobretudo na questão do projeto audiovisual neste momento eu convido para deixar aqui uma mensagem em nome dos deputados presentes deputado Dr. Jean Freire eu vou ser breve boa tarde a todos e todas boa tarde é satisfação imensa estar aqui nessa homenagem a essa figura como disse a deputada Marília muito merecida essa homenagem a você companheiro amigo Ângelo Azualdo eu diferentemente do João nos meus tempos de criança lá para as barrancas do Jequitionha eu não ouvi falar de você talvez pelas minhas origens mesmo não tive essa oportunidade de ver ouvir falar em você mas a primeira vez que eu te vi eu como deputado e que você me atendeu na secretaria eu um pouco nervoso achando que a audiência deveria que o secretário não ia ter tempo assim para conversar com um deputado e um deputado de primeiro mandato não ia ter tempo e quando eu ia tentar falar do assunto o deputado começava a falar de história o secretário começava a falar de história eu não ouvi falar dele quando criança mas no meu primeiro evento ele falou da minha região para mim ele falou tanta coisa eu ia começar a falar e aquele casarão lá de Berilo como tal casarão lá de Berilo eu estive lá e tal aí eu tal tal gente mas esse secretário conversa aí agora aí eu ia tentar entrar no assunto de novo e a festa de Nossa Senhora do Rosário lá de Minas Nova como está acontecendo ainda como está lá está cada ano melhor e tal e aí quando eu ia e o festival eu falei que legal esse é dos meus aí eu fiquei mais à vontade mas a minha fala aqui é muito rápida para lhe agradecer por tudo que você fez pela cultura desse estado está aí como os companheiros falaram aqui que me antecederam conhecedor de tudo ontem para coroar este momento eu fiquei sabendo de outra parte sua que eu não sabia um apresentador de programa de rádio que você ontem eu assisti eu vindo do VG Kit On e eu assisti num programa você apresentando é o Feito em Casa e o meu motorista falava assim esse cara entende mas ele fala de tudo ele falava de história de comida de cada música colocando ela no seu momento na política naquele momento e eu falei poxa vida saindo do Jequitonha um tempo gostoso chovendo é difícil chovelar e chegando em Belo Horizonte com essa aula de história sabe assim esse outro lado do seu que eu falei que legal muito bonito muito simbólico muito enriquecedor para todos nós eu trago aqui o abraço a gratidão a você a você João de todo o povo do Jequitonha do Mucuri do Mucuri Arte do Festival das violas das bonecas de barro do Rio Jequitonha de todo aquele povo sabe das festas de Nossa Senhora do Rosário de cada um deles eu trago aqui o abraço o nosso muito obrigado nesse momento de crise um secretário está recebendo uma homenagem você imagina se nós não estivéssemos em crise o que vocês teriam feito pela cultura desse estado o nosso muito obrigado e a palavra que eu deixo é gratidão a vocês dois muito obrigado muito obrigado deputado doutor Jean Freire e nesse momento convido a todos para assistirem assistimos um vídeo elaborado aí pela Secretaria de Cultura Olá aqui quem fala é Flávio Renegado estou passando para saudar o nosso querido secretário de Cultura Ângelo Osvaldo pessoa da qual hoje eu tenho a oportunidade e a honra de poder chamar de amigo Ângelo Osvaldo é em si o próprio patrimônio da cultura mineira nunca conheci uma pessoa com tanta sabedoria e tanto conhecimento da nossa cultura popular pessoa que conhece Minas nos seus quatro cantos Ângelo parabéns por todo o trabalho que você desenvolveu à frente da nossa Secretaria de Cultura nesses tempos e que Minas ainda possa contar com seus serviços para continuar presidindo essa secretaria e avançando com a cultura mineira essas trancheiras que temos que vencer parabenizo você hoje pela aprovação do plano estadual de cultura pela aprovação do plano estadual do livro e pela lei do audiovisual Ângelo vida longa tamo junto muito obrigado meu amigo força e agora vamos assistir a apresentação de um trecho do monólogo Rio da Lua com Magdalena Rodrigues graças a Deus Obrigada. 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 Meu passado foi um passado de areia. E mar, e cachoeira, marra boa. Ouviu o que fazia da minha vida aqui nesse lugar? Oh, Lisa, why is there in a mind, and cross this hillside someday? All dreammakers, your heartbreakers, wherever you're going, and we're going all the way. Thank you! Thank you very much! O tranque da Vera trancheu de bote. Sama Bianca? A senhora vai bem? Eu não estava na escola aprendendo a ler. Eu fiz um curso primário, ginasial, normal. Eu não trabalho com a inteligência nem com o pensamento, mas também não uso ignorância. Mas, oh, eu não queria me formar. Eu não queria nascer. Oh, eu não queria tomar forma humana, carne humana, matéria humana pesada. Eu não queria saber de viver. Eu não queria saber de vida. Mas eu não tive que querer. Nem vontade para essas coisas. A minha família é uma família importante. De aviadores, cientistas, de crianças precoces, prodígio, poderes, milagres, mistérios. Eu andando, cantando, feliz. Aquele povo todo em cima de mim. Essa daí nasceu louca, lunática. Não tem vergonha, ela não tem juízo. Já se perdeu, se fodeu, não vai casar. Quem vai querer isso? Quando ela pensa que ela está? Independente, não depende da gente falar coisas. Mas o Luiz, o Luiz gostava de tudo. O Luiz gostava da minha voz. Ele gostava da minha voz, de me ouvir cantar. O Luiz era um caballero. Caballero de pines taupas. Uma veredita alegre, com luz de luna ou de sol. Tendida como uma cinta, com seus lados de arrebol. Arrebol de lojera, não estou risas com rugos. E eu falo só da minha língua. Quer saber da minha história? Quer saber da minha história? Da minha vida? Nem eu mais sei da minha história. Eu... 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 Eu sei a música. Eu tinha um olho no meio da testa, que enxergava tudo. O meu ouvido traduzia tudo. Eu olhava na minha casa e via a lua na água. Eu andava sobre as águas. Naquele rio de luz, que a lua fazia do mar da minha casa, dentro da minha alma. Mas eu estava com saúde. Eu estava com saúde e adoeci. Eu... O Luís... Eu... 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 Me adoeceram. Me internaram no hospital. Me deixaram internada. O Luís estava comigo. O Luís estava comigo. E sumiu. Me apanharam no chão. Junto com meus óculos escuros. Uma velhinha saiu da casa dela E chamou a ambulância de assistência Ela achou que podia me governar Carreguem ela Aí no pronto socorro Me deram remédio Me aplicaram injeção Me mandaram tomar banho E me deram uma bandeja Com arroz, feijão, chuchu e eletrochoque Agora eu estou aqui nesse hospital E o remédio que eu tomo me faz passar mal Eu não queria tomar remédio Para ficar passando mal Eu faço mal Porque eles me dão constantemente injeções E o líquido desce E eu fico carregada de veneno O dia que eu parar De tomar remédio Eu fico curada Eles me dão eletrochoque Para forçar ser doente mental Eu sou inteligente Só tenho eu Só tenho eu E a minha fisionomia Meu nome é Estrela Esta é a Estrela Seguida, acompanhada, imitada E assemelhada Tomada conta Examinada e revestada Examinada e revestada Examinada e revestada Me encarnam Me formam Me formam em menos de um segundo Até eu sumir E desaparecer Eles me encontram Onde eu estiver E para que? Para estar olhando para o teto Para as paredes Opa, a cabeça deles O corpo deles O tempo todo Dia Tarde Noite Ano inteiro Minuto Segundo Toda hora Eles querem me matar Eles querem me matar Porque dizem Eu tenho vida fácil Eu tenho vida difícil Então porque eu tenho vida fácil Eu tenho vida difícil Eles querem saber É como é que eu faço Para ficar nascendo Todo dia Com dificuldade Sem facilidade É por isso que eles querem me matar Eu estou sendo processada Estou cumprindo a prisão perpétua Essa aqui é a minha família Tudo é família Família é quadrilha Bloco, médico, exército, povoado A minha família Minha família era família Que se garantia Sumiu Desapareceu A família inteira A mesma roupa Só para ficar mais difícil A diferença entre nós A alimentação Era eletrochoque Injeção e remédio E viagem Eu nem sabia Para onde eu ia Ai, eu me sobro E me alimento Eu preciso de babá Eu preciso de babá Para tirar o efeito Dos remédios Para ser de novo Do jeito que eu sou Corpo, espírito E pensamento Cade escuro A vida Que tratamos Que é um E um Um Amor Amor Eu não sou da casa Eu não sou da família Eu não sou do mundo Eu não sou de nenhum dos corpos E de nenhuma das cabeças Eu era o ar O gás, o espaço vazio O tempo, o tempo é o ar É o gás, o espaço vazio Eu sobrevivi do nada Do nada Eu não tinha uma existência Eu não tinha uma matéria Eu não tinha formação Eu não tinha formatura Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já expliquei Já declarei, já esclareci tudo Não tenho mais nada pra falar Eu não tenho mais nada Não tenho assunto pra conversa O Luiz deu me visitar O Luiz deu me visitar Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu cresci Eu tô forte Eu tô forte Eu tenho responsabilidade Você tá me comendo Tanto pelos olhos Que eu já tô Tem de onde tirar força Pra poder te alimentar Eu não tenho o que Eu já esclareci Eu já declarei Eu não tenho mais Que ficar aqui Eu sou uma mulher viajante Muito viajada Eu já viajei São Paulo Belo Horizonte Minas Gerais Eu vou embora Bora E assim a gente vai gerando De geração em geração De herdeiros em herdeiros De hereditário em hereditário E assim a gente vai E assim a gente vai Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, and going your way to rip that off to see the world, there's such a lot of woe to see. When after this day, we both end, waiting round the bend, my huckleberry friend, song, river, and me. Hi, what you doing? Hi, what you doing? Obrigado. Obrigado. Nós a gente já conhece o secretário, artista só tem isso pra dar. A gente só sabe falar, sim, do agradecimento da gente. E ainda mais que o Ângelo assistiu minha primeira peça há 40 anos atrás. Foi o Ed Bo Reis. E a segunda foi o Egede Rópez, do Zé Vicente. Ele era muito amigo da Priscila, ele se frequentava muito certo que o Teatro Escola deve fazer nele. E eu escolhi também fazer esse monólogo meu porque é... Uma forma de dizer também do que significa a cultura. Esse monólogo eu escrevi baseado nas falas de uma interna da colônia Juliano Moreira. Quando começou a luta de manicomial, começou a ter acesso às dependências dos manicômios artistas que iam levar distração, diversão e tudo mais. Então, uma artista plástica chamada Viviane Marché, ela teve acesso a essa moça, a estela do patrocínio, e ela falava coisas. Se não fosse essa ação cultural dentro do manicômio, ela passaria de ser a vida, porque ela ficou trinta anos internada no manicômio sem receber uma visita. E ela só veio à luz por causa dessa artista que escutou a fala dela, ela era uma negra de 1,80m, e ela falava coisas. Eu apresentei só um trechinho aqui, tem uma hora que ela fala que nasceu há 500 milhões, 500 mil anos, logo de uma vez, já velha, depois que ela virou criança. Então, quer dizer, ninguém saberia dessas falas dela se não fosse uma ação cultural dentro do manicômio. E para falar disso, o que significa um pequeno gesto de cultura para quem é anônimo, para quem é pequenininho, para quem jamais estaria aqui nessa sala, por exemplo, A gente deixa aqui o agradecimento ao secretário, porque a gestão dele teve esse olhar. Principalmente aqui junto com esse fiel escudeiro, o Joãozinho, o João Miguel. Foram uma dupla fabulosa, que levaram à cultura onde ela tinha que ir. Nosso agradecimento de coração, viu, secretário? Muito obrigado, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Magdalena. A Magdalena também sempre foi uma grande parceira nossa em todas as ações com relação à nossa Comissão da Cultura. Quero também registrar com muita alegria a presença da nossa Superintendente em Minas Gerais, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e fã, Célia Corsino. Muito obrigado pela presença. Célia Corsino, que sempre também presente aí conosco, trabalhando pela cultura de Minas Gerais, por várias regiões. Muito obrigado, Célia, pelo apoio. Neste momento agora, chegamos ao momento mais do que especial dessa nossa cerimônia, onde teremos a oportunidade de ouvir o nosso homenageado desta sessão, secretário Ângelo Osvaldo. Por favor. É uma saudação a todos os presentes, amigos, companheiros, militantes da área da cultura. Com cada um de vocês, estive sempre junto, sempre ao lado, e é muito bom vê-los aqui. E estarmos nessa celebração que é destinada, na verdade, a comemorar o êxito dessa união, dessa ampla participação que houve em Minas Gerais em favor de políticas públicas de cultura. Por isso, eu começo agradecendo ao deputado Bosco, grande parceiro e amigo, pelo ato generoso de promover esta homenagem por meio da nossa Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Bosco havia sido presidente da Comissão de Educação no mandato anterior, uma comissão muito importante desta casa. E ele foi indicado para a Comissão de Cultura, passou a presidir a Comissão de Cultura, e achou que ele teria até menos trabalho do que na Comissão de Educação, que era reconhecidamente pesada. Mas foi graças à dedicação dele, ao empenho, à entrega mesmo ao desafio e à missão na área da cultura, que nós conseguimos estabelecer um grande programa que visou exatamente estruturar, organizar e qualificar a área da cultura para tudo aquilo que ela tem que fazer, para todo o espaço que ela deve ocupar. Sem essa base legal que veio das atividades da Assembleia Legislativa em sintonia com o governo, nós não teríamos conquistado esses instrumentos que são hoje, além de essenciais, de fundamentais para as políticas de cultura no nosso estado, são exemplares no país. Desde a primeira hora, com o apoio do deputado Dal Clever Lopes, presidente desta casa, e com a integral participação da Comissão de Cultura, com o deputado Bosco à frente, nós conseguimos o apoio logístico e a base técnica da Assembleia Legislativa, com sua equipe altamente preparada e já muito bem acostumada a esse trabalho de buscar a participação e a opinião de todos no debate de temas importantes para a vida de Minas Gerais, nós tivemos esse respaldo e, através de fóruns técnicos, conseguimos levar a todos os territórios de Minas Gerais a discussão do Plano Estadual de Cultura. Minas Gerais não tinha esse plano. Nós ficamos fora do Sistema Nacional de Cultura, não havia diálogo entre o governo do estado e o governo federal, e, por isso, nós tivemos esse atraso, essa demora na conquista do plano de cultura, que é a inserção do estado no plano nacional. E, por ironia do destino, chegamos tarde e já também findava o Plano Nacional de Cultura, porque, com o fim do governo da presidente Dilma Rousseff, começou uma outra era nas políticas públicas de cultura do país. Inclusive, tudo teve início com a extinção do Ministério da Cultura, reclamado nas ruas pelas mais intensas manifestações que culminaram com o restabelecimento do Ministério da Cultura. e, por isso, nós vimos ameaça ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e, graças a um gesto afirmativo, corajoso e lúcido do ministro Marcelo Caleiro, interrompeu-se um assalto e tentavam praticar no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em busca de vantagens para determinadas pessoas, a principal delas, hoje, na cadeia Papuda, em Brasília. Enquanto Marcelo Caleiro acaba de ser eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, já até manifestei a ele o aplauso de Minas Gerais pelo reconhecimento que ele teve do eleitorado fluminense, e eu tenho certeza que ele será uma voz muito importante em favor da cultura na Câmara dos Deputados, no mandato que se inicia em 2019. Mas foi graças, então, à Assembleia Legislativa, com essa participação permanente, o apoio político e logístico da Assembleia que conseguimos votar o Plano Estadual de Cultura, o Plano Decenal, nós já estamos entrando aí no terceiro ano do Plano Estadual de Cultura desse Plano Decenal. Em seguida, também votamos aqui o Plano Estadual do Livro, da Leitura, das Bibliotecas, da Literatura, um plano muito importante que mobilizou toda a área do livro em Minas Gerais, que envolve as editoras mineiras tão importantes, que geram emprego e trazem renda para o Estado. nós temos aí uma produção de livro infantil que é singular no quadro brasileiro, nós temos ainda muitas editoras no interior do Estado, e a Câmara Mineira do Livro, atuante firmemente, nossa presidente aqui presente, e esse plano também, uma participação direta de Lucas Guimarães, superintendente de bibliotecas públicas, nós tivemos a oportunidade de ouvir as diversas regiões do Estado e representações da área da educação, enriquecendo o debate sobre as bibliotecas públicas, mais de 800 hoje nos municípios mineiros. Além disso, podemos debater aqui também a nova lei estadual de incentivo e fomento à cultura, um dos pontos altos do nosso governo e das conquistas que conseguimos alcançar. Graças à nova lei, nós temos hoje um instrumento moderno, democrático, participativo, para que todos possam ter acesso. Não é mais uma ação entre amigos, entre grandes empresas e grandes produtores culturais, mas é um instrumento que pode permitir o acesso democrático, através do Fundo Estadual de Cultura e dos mecanismos que beneficiam o interior do Estado, largamente contemplado pelo aparato da nova lei de incentivo à cultura. E estamos procurando esclarecer, demonstrar como ela traz vantagens para todos, até no sentido de diluir e desfazer o mal-entendido, que graça, por certa parte, sobretudo porque há grupos que foram contrariados nos seus interesses. Durante 20 anos, houve uma concentração estupenda de recursos. Nós vimos que, em 20 anos, quase 800 milhões de reais foram disponibilizados pelo Estado de Minas Gerais para aplicação pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. 80% dos recursos ficaram concentrados em Belo Horizonte. E 80% dos recursos ficaram também praticamente com os mesmos produtores culturais e com os mesmos patrocinadores. Quer dizer, havia... Eu disse que não era bem uma lei de incentivo à cultura, era uma ação entre amigos. E o Estado tinha que reverter esse quadro. Nós tivemos, no governo Fernando Pimentel, a coragem de enfrentar a necessidade de alteração nessas perspectivas, e isso foi conseguido graças à Assembleia Legislativa que permitiu o amplo debate. Ninguém pode falar que não sabia, que veio na última hora, que foi inventado pelo governo, que veio de cima para baixo, porque houve uma série de fóruns técnicos nas 12 regiões do Estado e várias plenárias aqui, no plenário Juscelino Kubitschek, do Palácio da Inconfidência, para que nós tivéssemos, então, aprovado pelo Legislativo esse documento que foi sancionado no dia 15 de fevereiro, no dia 15 de janeiro, no Palácio da Liberdade, pelo governador Fernando Pimentel. E agora, no encerramento do 4N, depois desses anos de trabalho intenso de cooperação permanente entre Legislativo e Executivo, em particular aqui, no nosso caso, na área da cultura, tão frutífero esse diálogo, nós temos a aprovação da Lei do Audiovisual. Nós, desde o início do governo, praticamos um programa pela primeira vez lançado em Minas Gerais para o campo do audiovisual, não mais ações esparsas. Nós encontramos apenas um programa que visava dar uma premiação bienal de 2 milhões de reais, 4 milhões de reais, para uma seleção de filmes, via Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIC. O governo anterior não pagou a última edição de 2014. Então, nós entramos já com uma crise tremenda, mas conseguimos pagar 4 milhões de reais do certame anterior para que pudessem vir para Minas Gerais os 3,5 milhões liberados pela Ancine, exatamente numa ação complementar de soma de recursos de Ancine do governo do Estado. E falamos, não é possível, nós não queremos só isso, precisamos mais. Minas Gerais é a patriazinha do cinema brasileiro, como diria Guimarães Rosa, porque foi em Cataguases que o mineiro de volta grande, Humberto Mauro, fundou essa história toda dizendo que cinema é cachoeira e vai jorrando até hoje o cinema de Humberto Mauro. Então, conseguimos estabelecer esse programa e, para tanto, eu convidei o competente diretor da Fundação Clóvis Salgado, Gilvan Rodrigues, que já tinha experiência na área e, acumulando as suas funções, que não são poucas, na Fundação Clóvis Salgado, ele coordenou o PRODAN, Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro, para que chegássemos a este momento de uma lei que pereniza o programa, ela torna o programa uma política pública do Estado de Minas Gerais, na área do audiovisual, ao mesmo tempo em que recebíamos uma resposta muito positiva e incentivadora da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com o presidente Olavo Machado, criando a Câmara de Comunicação e Audiovisual da Federação das Indústrias, reconhecendo a importância da indústria do audiovisual, já reconhecida no plano da educação pelas diversas escolas superiores de cinema. Nós estamos aí na linha de frente da animação no Brasil, até já com projeção internacional, a animação que se produz aqui. E nos festivais de Brasília, tão reconhecidos, nos últimos três anos, o primeiro lugar coube a um filme produzido em Minas Gerais. Isso mostra o avanço que essa área alcançou, atingiu, e nós conseguimos agora perenizar esse programa do PRODAN através da lei, que o governador deve sancionar nos próximos dias, já devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa, que, ao mesmo tempo, ainda teve esse gesto tão bonito de homenagear o coro lírico da Fundação Clóvis Salgado, do Coro Lírico de Minas Gerais, reconhecendo-o como patrimônio cultural imaterial do nosso Estado, título que já cabia, por um ato também da Assembleia Legislativa, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, cujo maestro, cujo titular, o grande maestro Silvio Viegas, está aqui presente conosco para honra a nós, um dos maiores regentes brasileiros, que, nesses quatro anos, esteve conosco também à frente da Sinfônica de Minas Gerais, que foi reconhecida. Quiseram criar a Filarmônica. Brabos, parabéns à Filarmônica, que nós, com todo o esforço, com um sacrifício tremendo, conseguimos sustentar nesses quatro anos. Mas nós não esquecemos a Sinfônica para falar em Filarmônica, porque, para nós, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é patrimônio cultural e material do Estado de Minas Gerais e, como tal, deve ser tratada. E foi assim, então, que nós tivemos esse relacionamento próximo com o Legislativo, com a Comissão de Cultura, sempre debatendo aqui, pela legislação, quando há uma nomeação na área da cultura para entidades vinculadas à Secretaria de Estado de Cultura, deve haver uma sabatina na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, Fundação Clóvis Salgado, IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Fundação de Arte de Ouro Preto, a Empresa Mineira de Comunicação, agora a Fundação TV Minas e a empresa Rádio Inconfidência, que se reúnem nessa empresa mineira de comunicação, um projeto que veio do Legislativo mineiro também para aprimorar essa nossa ação de política pública de comunicação social. Nós sempre tivemos, então, essa presença da Assembleia acompanhando as ações das secretarias, e as ações do governo para garantir êxito nessas políticas. Eu tenho só que agradecer, deputado Bosco, ainda, depois de tudo isso, depois dessa parceria, receber uma homenagem é realmente até um pouco desconcertante para nós, porque nós é que tínhamos que agradecer e homenagear a Assembleia pelo apoio, e a cada um, a cada vertente dos programas de cultura, que, em um conjunto, todos nós obtivemos esse respaldo e esse apoio para atuar. Por isso, eu só tenho a agradecer, quero dizer muito obrigado ao deputado Bosco, grande companheiro e amigo, ao deputado Jean Freire, pela sua manifestação, a deputada Marília Campos, acho que a Marília teve que sair também, a deputada Marília Campos, o deputado Glaico Franco, que esteve aqui conosco, e o deputado Dalmo Roberto Ribeiro Silva, de Ouro Fino, também compartilhou conosco aqui esse momento. Eu só quero agradecer e a todos os companheiros e companheiras do Sistema Estadual de Cultura por estarem aqui. Essa homenagem eu compartilho com todos vocês, porque, se não fosse essa equipe brilhante, esse trabalho tão bonito, e vocês todos aqui representados pelo João Miguel, João Batista Miguel, nosso secretário adjunto e grande companheiro, grande articulador. O João foi muito nosso embaixador aqui, junto à Assembleia Legislativa, para o diálogo permanente, o contato com todas as bancadas, especialmente com o líder do governo, do Roval, Ângelo, com o presidente Adal Clever Lopes, com o presidente Bosco. Nós conseguimos, não é isso, João? Um resultado brilhante aqui. Nesse auditório mesmo, nesse teatro da Assembleia, tivemos aqui várias vezes para audiências públicas, para debates, para arguições, questionamentos, e isso foi muito positivo. Acho que tivemos uma gestão democrática e participativa que chega ao fim, de uma maneira para nós muito gratificante, que é exatamente receber esse aval, essa aprovação da nossa Assembleia. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Bosco. Obrigado, presidente Adal Clever Lopes, que a Assembleia continue com a sua Comissão de Cultura. A Assembleia dá um exemplo. Ela tem uma Comissão de Cultura. Numa época em que falam em extinção dos órgãos de cultura no Executivo, é importante que a Assembleia tenha uma vigilante Comissão de Cultura que estará aqui para sustentar esse debate imprescindível juntamente com os conselhos e com os municípios. Minas Gerais avançou agora, nós já estamos, me disse a presidente Michele Arroyo, nós já estamos com quase 780 conselhos municipais de patrimônio cultural nos 853 municípios do Estado. O ICMS Cultural, que foi aprimorado na nossa gestão, eu fui prefeito e briguei muito com o IEFA quando era prefeito, pelos critérios mal aplicados e concebidos e aplicados pelo IEFA na questão da distribuição dos recursos do ICMS Cultural. E uma das primeiras ações do nosso governo, o governo Fernando Pimentel, ele também um ex-prefeito, um grande prefeito de Belo Horizonte, que percebe ICMS Cultural, foi pedir ao IEFA uma revisão completa e a abertura do diálogo com as prefeituras e a simplificação dos procedimentos. E nós conseguimos isso. Não houve mais reclamação. Havia na imprensa toda hora gente reclamando aqui. A própria Assembleia, que é essa caixa de ressonância da vida pública mineira, recebia sempre reclamações, porque tem prefeitura que depende do ICMS Cultural. Sobretudo, eu dizia quando houve um debate aqui pela extinção dos critérios atuais do ICMS, eu falei para o deputado Paulo Guedes que no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, o recurso de ICMS que entra, afirmativamente, advém do item patrimônio cultural. A própria cidade de Berilo, essa casa que o nosso deputado Jean Freire citou, é a casa do Inconfidente Domingos Abreu Vieira, onde o Tiradentes esteve. Então, os historiadores falam que o ponto setentrional da Inconfidência mineira mais distante, no norte de Minas, foi Berilo. Além de Diamantina, mas muito mais acima, está Berilo. Então, isso é que leva recursos para essas regiões que precisam desse tipo de instrumental inovador que é realmente redistribuidor de recursos no Estado, como nós vimos agora com a nova Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual de Fomento, e como temos também no critério agora renovado e arejado do ICMS Cultural praticado pelo IEFA. Muito obrigado a todos. Quero uma palavra também, dirigir uma palavra ao Conselho Estadual de Políticas Culturais, que tem na sua presidente, Madalena Rodrigues, uma voz afirmativa e que é de grande valor, grande valia para todos nós no diálogo permanente, na interlocução com os segmentos produtores de arte e cultura no nosso Estado. O Conselho foi de grande importância. Sula Mavrudes, também membro do Conselho, que representa o circo, que teve uma outra dimensão também. Inclusive, conseguimos incluir o circo no ICMS Cultural. A Prefeitura que, por lei, reguarda espaço para o circo ser armado na sua cidade e que valoriza o circo, ela ganha um ponto no ICMS Cultural. E os prefeitos estão aderindo, evidentemente, a essa estratégia que foi muito bem concebida para ampliar o apoio ao circo em Minas Gerais. Tão importante o circo, é também uma das artes mais antigas e mais bonitas que nós temos. Assim, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Assembleia Legislativa. Viva a cultura mineira. Viva a cultura do Brasil. A cultura sempre livre. A cultura firme e forte no nosso Estado e no nosso país. Obrigada. 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 Obrigada, secretária. Muito obrigado, presidente, pela honrosa presença. Queremos também ainda agradecer e registrar a presença da Rosana, da Câmara Mineira do Livro, presente conosco sempre. e, mais uma vez, agradecer a todos e a todas. Eu posso ter que registrar a presença da poeta e da Câmara, 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 e da Câmara. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Parabéns. muito desculpare-me a todos e a todas, aqueles que foram citados, aqueles que ainda não foram citados, e eu tenho certeza que todos aqui são obreiros desta obra magnífica que é a nossa cultura mineira. Cada um no seu setor, cada um no seu segmento, mas todos, todos, de suma e de extrema importância. E, como eu disse no início, a cultura sempre foi, Dani, sempre foi, Helder, uma obra inacabada. E vai continuar sendo essa obra inacabada. Então, portanto, vamos continuarmos todos, de mãos dadas, unidas, com toda a liberdade que é peculiar nossa, dos mineiros e mineiras e brasileiros, continuar trabalhando na construção desta nossa cultura. Que eu tenho certeza absoluta que, através das pessoas valorosas que nos antecederam e que, através dessa magia das suas existências, construíram tantas obras-primas, tantos monumentos, tantos patrimônios, que hoje podemos admirar em viagens e mais viagens por todos os rincões de Minas Gerais, cabe agora a nós, secretário, cada um no seu segmento, cada um no seu setor, Jean Fleury, fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Agradeço, mais uma vez, imensamente, secretário, Angelo Oswaldo, a oportunidade de trabalhar com o senhor, juntamente com a sua equipe, com o conselho, o nosso CONSEC, que eu não pude estar presente em todas as reuniões, como presidente da Comissão de Cultura, mas, das vezes que eu não estava lá trabalhando no conselho, certamente eu estava aqui na Assembleia, ou nas regiões das nossas Minas Gerais, trabalhando por Minas, mas sempre com a presença da nossa consultoria, da Ana. Então, Ana, eu quero também agradecer a você, agradecer a toda a equipe da Assembleia, nossos consultores, consultoras, que nos ajudaram a fazer parte dessa construção histórica. Mas, enfim, secretário, parabéns, felicidades, a oportunidade de homenagear o senhor nesta tarde e noite. Foi, e é para nós, uma oportunidade de homenagear a cultura de Minas Gerais. Viva a cultura de Minas Gerais, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados por presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata.